Um estado transitório e irreversível, que se alterna com a vigília, estado desperto. Trata-se de um processo ativo envolvendo múltiplos e complexos mecanismos fisiológicos e comportamentais. Eu me refiro a ele, o sono. Quem não gosta de dormir horas durante a noite? Quem não já ficou com vontade de estender um pouco mais o sono, principalmente ao acordar pela manhã? Praticamente, todos nós já passamos por isso. Pois é, estudos comprovam que as pessoas têm uma capacidade limitada para perceber o início do sono. Mesmo se alguns pensam que são capazes, consequentemente, muitos optam por ignorar os sinais de que precisam dormir. É aí que surge o perigo, principalmente quando se refere à direção e trânsito. Há mais de 20 anos exercendo a profissão de motorista, Edielso sabe muito bem os perigos da profissão. Porque muitas das vezes a pessoa quer lutar contra o sono, mas não consegue vencer. Porque o sono, até mesmo você dirigindo, certo? Com os olhos abertos, o seu consciente sai, quando você de repente vê, já apagou. Ao longo de duas décadas dirigindo a trabalho, Edielso já enfrentou algumas situações no trânsito. Inclusive, no ano de 2008, eu indo para Belém, levando ônibus, no quilômetro 22 da Alça Viária, o rapaz vinha de Belém num carro pequeno e dormiu e colidiu de frente comigo. Onde foi constatado que foi sono, ao qual o rapaz gerou esse acidente. Para dirigir à noite, é importante que o condutor esteja descansado e sem sono. Segundo dados da Universidade de São Paulo, com 19 horas sem dormir, o desempenho equivale ao efeito de seis copos de cerveja, ou seja, uma situação muito preocupante. De acordo com pesquisas, 26% dos acidentes em todo o mundo são provocados por motoristas que dormiram na direção. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, mais de 6% dos acidentes no Brasil são provocados pelo sono. Dirigir com sono, eu acredito que o perigo é a gente ter que poder descansar, descansar bastante o dia mesmo para poder iniciar as atividades durante a noite, para ter a segurança, para seguir uma viagem boa durante o percurso, o teu trajeto, até chegar no destino. Em algumas situações, as pessoas percebem que estão com sono, porém, continuam a viagem, acreditando que irão chegar ao destino com segurança. E o resultado, geralmente, infelizmente, é um acidente de trânsito. Um amigo meu contando, que ele vindo agora do Natal do Maranhão, ele conseguiu vencer a estrada até chegar perto do choque. Quando foi aproximada a ponte, o sono pegou ele. Mas, graças a Deus, quando ele despertou, que já vinha um caminhão, ele conseguiu tirar. E ele falou para mim, dizendo, rapaz, nunca mais vou fazer isso, porque eu pensava que conseguia vencer o sono, mas não venci não, o sono quase me vence. E fica o alerta, o sono na direção pode matar. E quanto mais o condutor não se cuidar, quanto a esse pecado mortal, pior será. E não adianta tentar vencer o sono com café, energéticos ou algo parecido. O melhor a se fazer é descansar e dormir. É melhor ficar em casa, ficar aqui, deixar passar o efeito mesmo. E poder descansar e seguir o seu caminho no outro dia. Se for para o trabalho, é melhor não ir. O sono ninguém consegue vencer, né? Porque você tenta lutar contra ele, mas é uma luta em vão. Porque o sono sempre prevalece em cima. Obrigado. 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 Obrigado.